Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. E hoje o nosso tema está mais do que especial. Sou Tereza Gomes e vamos conversar sobre o Outubro Rosa. Eu já falei em outros programas aí nesse mês de outubro, mas eu acho que a melhor dica que eu posso te dar é, se você quer mulher e tem dificuldades aí de lembrar de todo ano, fazer os seus exames periódicos. Talvez outubro seja o mês para você, porque no mês de outubro a gente lembra muito mais, a gente fala muito mais. Então, de repente, se você tem dificuldade aí de lembrar, elege o mês de outubro para ser o mês do seu preventivo, para se cuidar. E isso tem um valor inestimável para a sua saúde e a sua qualidade de vida. Eu começo o programa sempre chamando você que está em casa aí para participar com a gente, no ar, dentro do estúdio e também fora, porque a Boas Novas transmite Jesus 24 horas por dia e a gente tem muito, muito prazer em interagir com você também pelas redes sociais, fora do ar, pela internet. É muito fácil participar do nosso programa. Anota aí os nossos contatos. E-mail, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site, www.boasnovas.tv. Se você prefere aí o WhatsApp, anota código 21 9 8151 0069. Código 21 9 8151 0069. Você encontra Boas Novas em todas as plataformas digitais. Temos aplicativos para Android ou iOS. Temos também um canal do YouTube, onde você vai encontrar todos os programas da rede Boas Novas, inclusive esse que você está assistindo agora, se você quer indicar para alguém depois, achou que o tema foi interessante, alguém precisa ouvir o que a gente falou aqui? youtube.com barra Boas Novas Oficial. Você encontra tudo lá, sem problema. É muito legal. E por favor, eu aguardo a sua participação lá também. Conversando hoje sobre Outubro Rosa com a gente, eu tenho Beatrice Nóbrega, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui no programa. Também, Carlos Augusto de Souza, que é mastologista e ginecologista. Seja bem-vinda. Olha, é um prazer muito grande estar com você, mais uma vez. E estou à disposição para a gente colocar esses papas, novidades sobre a mastologia, sobre outros exames aí. E a Lívia Figueiredo, que é psicóloga, seja bem-vinda. É, psicanalista e sexóloga. Ah, tudo isso. Que bom. Então, vai... Hoje vai ser bom. Temos todas essas áreas aí. Seja bem-vinda. Obrigada, querida, pelo convite. E na música, mais uma vez, a sempre querida Paola Carla, seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Sempre um prazer estar aqui. Você também é mulher, né? Com o tempo como Outubro Rosa. Por favor, sinta-se à vontade para participar do nosso bate-papo. Mas antes da gente ouvir essa voz abençoada, eu queria saber um pouco mais sobre como anda aí a correria da Paola. A gente sabe que ela já esteve muitas vezes aqui no Espaço Feminino. Mas a correria de uns tempos para cá aumentou, né, Paola? Aumentou. Estamos na correria. Ganhamos o concurso Som Gospel da Rádio 93. A rádio gospel mais badalada, se não do Brasil inteiro. Ganhei em primeiro lugar. E um dos prêmios é um single pela MK Music, a maior gravadora gospel do Brasil. Estou muito feliz. Não é só isso, né? Deve ter aumentado aí a correria exponencialmente. Isso aí. Abriram várias portas, né? Agora eu estou ministrando em todos os lugares. Deus está surpreendendo a nossa vida. É benção. E isso é só o começo aí, Paola. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoada por essa voz com a música brilhante do CD Sonhos Perfeitos. Vamos lá. Brilhante, teu amor por mim é tão grande. A tua luz brilhou em mim nas trevas De forma que não entendi Não imaginei Que a minha entrega a ti seria intensa Ao decidir por ti fui transformado Remido, curado Teu amor me resgatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Teu amor me libertou Pra tua glória Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida Teu amor me resgatou Governo a tua glória Governo a mim 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 Governa-me, pra Tua glória enche a minha vida E de Senhor eu me rendo e Teu amor me resgata Governa-me, pra Tua glória enche a minha vida E de Senhor eu me rendo e Teu amor me resgata Pra Tua glória Estamos de volta, se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre o Outubro Rosa Procurei o que eu tinha aí de mais rosinha pra usar E isso aqui é só um símbolo, gente A gente fala tudo, mas é só pra ajudar a lembrar você aí Te conscientizar do grande risco que tem não se cuidar Se você mais uma vez ligou agora A gente tá aqui com a Beatriz, com a Lívia e com o Carlos E a Paola que já cantou uma música muito legal Mas segura que ela ainda vai cantar mais no final Bem, eu acho que o Outubro Rosa já está amplamente divulgado E finalmente eu acredito que esteja pegando a campanha Mas não custa nada a gente começar explicando O que é o Outubro Rosa e qual o objetivo da campanha? O Outubro Rosa é uma campanha que busca conscientizar as mulheres A respeito do câncer de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama hoje é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil Aliás, não só no Brasil, como no mundo inteiro E que infelizmente é o câncer que mais mata as mulheres também no Brasil Então o diagnóstico precoce da doença tá muito relacionado com as maiores chances de cura Com a paciente ficar bem depois desse problema Então o Outubro Rosa é pra lembrar as mulheres de se cuidarem, de irem no médico E se tiver algum problema, a gente conseguir descobrir isso mais cedo É importante a gente dizer isso aqui Que se detectado com antecedência e há tempo Não é uma sentença de morte o câncer de mama, né? Com certeza Acho que o diagnóstico precoce que a Beatriz acabou de falar É a chave O diagnóstico precoce O grande problema do câncer de mama, eu acho que até no mundo, ele vem ser político Porque às vezes você compra 10 mamógrafos, mas um não funciona Porque aconteceu isso, compra... Aí vai gerando aquela bola de neve A mulher, a mulher por incrível que pareça, elas estão presentes Elas vão, elas querem melhorar Porque ninguém quer ter câncer, né? Então elas vão, elas vão no hospital público Mas às vezes a parte gerencial, política, não funciona Normalmente as mulheres se cuidam até mais que os homens, né? Ah, nem comparação Então as mulheres se procuram A gente tá aí pra lembrar É claro que tem algumas que não fazem seus exames preventivos E a gente tá aí pra lembrar Mas em geral as mulheres, quando lhe é oferecido o serviço, elas vão atrás Mas isso já é muito bom Uma observação louvável é que a mulher trabalha, toma conta de casa Muitas das vezes estuda E é mil e uma utilidades, né? E ainda assim consegue se cuidar E ainda vai ao médico, vai mesmo Isso vão mesmo Eu acho legal a gente falar sobre isso Que mulher se cuida mais do que homem E conscientizar o homem também, né? Porque a gente tá falando de outubro rosa Claro, eu não quero fugir do tema Mas qualquer tipo de câncer, seja onde for A importância do diagnóstico precoce é grande, né? É verdade O próprio câncer de mama, né? Ele é bem mais frequente nas mulheres Mas ele também acomete os homens Nos homens é um câncer mais raro Cerca de 1% do tipo de câncer no homem Mas ele existe Então os homens também precisam estar atentos a esse assunto Principalmente a maioria dos homens que tem aquele peitinho meio saliente Que se chama ginecomastia É até bonitinho, né? Mas eles não vão ao médico Não vão Ainda mais se for pra dizer Estou com câncer de mama Pro homem deve ser a coisa mais difícil do mundo, né? Impossível Com certeza Eu acho legal a gente falar sobre isso Porque imagino que muita gente em casa não sabia desse dado Que câncer de mama podia também acometer os homens O percentual é de mais ou menos 2,5% dos homens Na fase adulta Eles podem apresentar câncer de mama Pode parecer um número pequeno Mas é muita gente É muita gente Existem casos Ou pode ser agravado Ou pode ajudar a surgir um câncer de mama Os fatores emocionais? Pois é Eu estava aqui pensando Como vocês estavam falando, né? Eu estava aqui exatamente Pensando na minha clínica, né? Eu trabalhei Na época que eu estava na faculdade Eu trabalhei com oncologia E trabalhei com ginecologia e obstetriz O homem ele é muito mais medroso, né? Por isso que ele não procura ajuda, né? Doutor Ele é muito mais medroso, né? Vocês aí que estão, né? Olhando pra mim Então quando se fala De se cuidar, né? De ir ao médico De ir no uro No procto Enfim, né? Tem essa grande dificuldade do homem A mulher, ela é mais corajosa Agora, o que a gente não pode esquecer É que a cultura A nossa civilização Priorizou a mulher A partir do século Final do século XX E mais agora século XXI O século XXI muito mais Freud descobriu a psicanálise Em primeiro texto Em 1900, né? Que é a teoria dos sonhos Em 1905 Os três ensaios sobre sexualidade E aí que ele vai tratar as histéricas E vai ver qual é a dificuldade Da mulher em relação a sua vida Afetiva com o seu próprio marido Então, respondendo agora O que você me perguntou É claro que o aspecto afetivo O aspecto emocional É preponderante Nas doenças Por isso que a gente estuda Psicosomática Que é a relação Da questão psíquica Com a questão do corpo Do soma As mulheres se deprimem Se deprimem por quê? Porque Podem estar casadas Mas estão abandonadas Não estão sendo cuidadas Devidamente Nessa relação Por N questões Por dificuldade Às vezes Dela própria De querer receber do outro Aquilo De que é quase que impossível A gente sempre quer Receber do outro O seu melhor Mas nem sempre pode Dar o seu melhor Então, acho que Nessa briga Do mar com as pedras Elas Acabam Escolhendo Inconscientemente Uma depressão Porque a depressão É isso É uma coisa Que você perde É algo que você Não sabe onde é Que você perdeu Segundo a psicanálise Você Não sabe Alguma coisa Que se foi E que você deixou ir E essa perda É que faz com que Você adoeça Que você faça Os sintomas Essa culpa Mas isso São processos Inconscientes E aí Se você está Porque a mulher Sozinha A mulher Divorciada A mulher Solteira Ela também faz Câncer De mama Todas nós Mas como você Vai se cuidar Se a tua Autoestima Não está Boa Como é que você vai Você vai fugir Eu quero Eu queria te avisar Uma coisa 90 Eu vou dizer 90% Do que eu já estudei De oncologia A origem do câncer É genética Isso aí É número um É Você já nasce Com o seu câncerzinho Lá Desde a hora Que você está lá No útero Agora quando Eclode Na mulher Aquela Puberdade Aqueles hormônios Todos Aí se junta Mais coisas Vem a genética Vem os hormônios Vem o excesso De hormônios Aí vem O álcool Vem o fumo Vem a A vida Desafetiva A confusão toda A pílula Dia seguinte Aí A mama Não aguenta O órgão Que mais se transforma No corpo da mulher É a mama Legal Você A menina Com 12 anos Com 10 anos Ela tem um broto mamário Igual um menino Aí depois que ela Começa a menstruar Vem a alteração Pré menstrual Atinge a mama Depois que a menstruação No período menstrual Atinge a mama Depois da menstruação Atinge a mama Aí vem A parafernália da Pré menstruação Depois vem a gravidez Aí A amamentação Coisa demais Não tem Mas na minha opinião Chega a 90% Juntando isso tudo Com fatores Extras Até emocionais Psicológicos Essa coisa toda Aí o câncer da mama Aparece aquele carocinho Na mama E muitas das vezes A mulher Muitas das vezes a mulher Dá um azar danado Que vai no clínico E isso não é nada Isso aí é um cabelo encravado Isso aí é um não sei o que Mas já é O futuro câncer Porque na realidade Se a mulher vai No mastologista Ou no oncologista E ele detecta O nódulo Acabou o câncer de mama Ele faz uma Uma mini cirurgia Faz um período De químio E acabou O câncer de mama A ideia mesmo Então é Qualquer sinal De nódulo Seja ele Você sabendo Na hora Se é benigno É caminhar o médico certo Tirar logo Resolver essa missão Isso Você falou a palavra certa Tirar logo A palavra chave é essa Tirar logo Não Eu tenho esse caroce Aqui deixa o cara Menino Tirar logo Caroço bom É no lixo As pessoas as vezes Tem medo De encarar Exatamente Mas só os homens Que é medo As mulheres também tem E as vezes se culpam As pessoas se culpam muito Por ficar doentes Como se isso acontecesse Só em poste Só com eles também E tem uma culpa enorme É como se fosse doença Ficar doente Minha culpa Minha culpa E muitas vezes O não procurar O atendimento É fundamental Por isso que é tão importante A mulher conhecer O seu próprio corpo Quanto mais A mulher conhece O seu corpo E se examina E se olha no espelho Mais Atenta Ela vai ficar A qualquer alteração E os principais sintomas Do câncer do câncer de mama Do câncer de mama Que a mulher pode notar São desde nódulos Que é o carocinho Como o Dr. Carlos falou Mas também alterações na pele A pele avermelhada Ou a pele retraída Entrando um pouquinho Para dentro Como se fosse uma casca de laranja Alterações também no mamilo O mamilo quando entra para dentro Ou desvia Também são importantes Fora isso Descarga Saída de líquido Pelo mamilo Também são alguns sinais Que a mulher tem que ficar atenta Para procurar Um atendimento médico O mais rápido possível Não tem que ser uma descarga significativa Ou aquela coisa pequena Imperceptível Porque eu imagino Que a mulher está em casa Pode até Ah, já notei alguma coisa Mas acho que foi só um suorzinho Ou alguma coisa assim O que procurar, entendeu? Na verdade Todos esses sintomas Podem aparecer Tanto em doenças benignas Quanto malignas Mas a mulher Ela não é capaz A pessoa em casa Ela não consegue distinguir Entre um e outro Então notou qualquer uma Dessas alterações na mama Procura um profissional Um ginecologista Um mastologista Aquela descarga Só um sutiã Aquela descarga Que é contínua Que ela se vê amarelada A mulher vai no sutiã E olha Todo dia, né? Todo dia ela está lá Aqui ela está avisando Eu estou aqui Eu estou aqui Ah, isso não é nada Isso foi o que eu comi ontem Um negócio Aí está Aí vai na vizinha Ah Ah, você esqueceu da vizinha A vizinha É a médica Ah, não, eu já tive isso Toma tal coisa Isso aí não Já toma isso aqui Isso acontece quase na maioria Tem a vizinha e tem o doutor Google, né gente? Já chegou chegando Aí procurou lá Procurou Viu, não é nada Essa descarga papilar Ou mamilar É um sinal Quase que patognomônico De câncer de mama É uma negação, né? Eu tenho uma pessoa próxima Aparente Que teve Uma descarga Não, câncer mesmo Câncer de mama Operou, fez a químio Isso E depois o médico aconselhou Viu alguma coisa no ovário Isso E achou que seria melhor Lá fazer uma esterectomia Normalmente é uma conduta Retirada de oforectomia Enfim, retirada de tudo E pra surpresa dela A vida dela sexual Ficou muito melhor Olha aí Ela falou que nunca teve Tanta lubrificação Então, o que me leva a crer Que é realmente algo Que passa pela questão dos afetos Da emoção Porque o fato dela ter conseguido Conquistar aquele bem-estar E ter Procurado Que isso passa até por Não só esse bem-estar Ele vem pela consciência Que a gente tem Opa, ali já não tem chance De acontecer mais nada Posso ficar tranquila nesse sentido Só isso Não sei se só pra mulher Mas acho que até pra qualquer pessoa Já é uma relação Pra relação, né? Mas o corpo humano é muito sábio Outro tecido está fazendo aquilo ali As gorduras A suprarenal A própria mente dela Outra glândula está fazendo aquele papel Que era dos ovários A suprarenal Ou então o excesso de tecido adiposo A gente escuta muito que câncer é uma doença silenciosa Que eu não sei o que E vocês me falaram muito de sintomas Esses sintomas são sintomas de câncer inicial Ou normalmente quando eles aparecem Já é uma coisa que realmente está É mais objetiva Por exemplo, o câncer Por exemplo, o câncer Ele não aparece assim de repente Ele vem Ele vem Por exemplo, uma mulher de Vou citar câncer Uma mulher de 40 anos A mãe dela morreu de câncer de mama Aí ela aparece com um carocinho 90% de chance Aquele caroço é um câncer Porque ela carregou aquela carga genética Ela não sofre de nada A mulher Mas nesses 20 anos Até ela chegar aos 40 Vamos calcular que ela tenha tomado aí Uns 400 comprimidos de etnil estradiol Que ela tenha feito 3 partos Entendeu? Então houve essa Sobrecarga aí De hormônio muito grande Mas ela nunca se preocupou com aquele carocínio Mas 90% daquele carocínio já é um câncer Aí a gente Ah, vamos operar Ah, doutor, tá tão pequenininho Eu já fiz a biópsia A biópsia não deu nada É como você falou Caroço bom, caroço lá Então olha, filha Vamos tirar isso aí Que não é legal Ah, meu plano tá não sei o que Vai levando Quando ela se espanta A quicila positiva Aí eu nodo na quicila Aí você pede uma ultrassom transvaginal Já tem um negócio no ovário Tem um cisto lá Pede um abdômen A bomba já estourou, né? É, pede um abdômen Já tem uma lesão focal no fígado Aí você vai falar o que, mulher? Você vê como uma negação É, você vai falar que É uma negação A desgraça do câncer Desculpa a palavra pesada É essa Ele dá metástase Às vezes você não pensa Mas ele já deu metástase Quando tu descobre, às vezes... Então ele não é tão silencioso, né? Não A pessoa que não quer ouvi-lo Na verdade Algumas lesões Podem ser muito pequenas E ainda não dá sintomas E aí que é a importância De fazer alguns exames De rastreamento, né? Como no caso da mamografia Que detecta lesões pequenas Isso Ou microcalcificações Antes delas virem A dar esses sintomas De nódulo De retração na pele De alteração no mamilo Agora, é... Eu sou relativamente nova Mas sou casada Da vida sexual ativa e tudo Eu, por exemplo, eu falo Tenho feito vários programas No tema de câncer Nesse mês Porque, enfim Certo É... Eu faço ultrassonografia Da mama todo ano Agora, a mamografia Tem muitos médicos Que ainda não pedem Pra gente tão nova É... E hoje em dia A gente vê que não tem mais idade Essa doença, né? Não Isso é um protocolo Da sociedade brasileira De mastologia Que... É... Organizou que todas as mulheres Acima de 40 anos São obrigadas a fazer A mamografia Mas se você for no médico Com 30 anos E eu ver Um nódulo Eu palpar o nódulo Eu solicito a ultrassonografia Ressonância magnética Porque eu já sei aquilo que é Entendeu? Peça... E por incrível que pareça Eu tive agora recentemente Num congresso É melhor E da... E da... A imagem é mais Conscienciosa Sim A ultrassonografia De mama Ela tá subindo Em consideração A mamografia Tem mamografia Que não... 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 Não radia o nódulo É isso Né? Ela ultrapassa o nódulo O raio-x ultrapassa o nódulo E você não vê Ou quando... A ultrasson você vê Ou quando a paciente é muito jovem Também as mã... O tecido da mama dela É mais denso Então a mamografia Como ela é uma geografia Ela não fica muito boa Porque com o tecido mais denso Ele pode obscurecer Alguns nódulos realmente Por isso que ainda não se pede Por isso que não pede De rotina Para pacientes muito jovens Né? Abaixo de 40 anos Só se tiver algum achado no exame Alguma alteração Tem também o... Tereza Um exame chamado mamossíntese Não sei se você já ouviu falar Nunca, sinceramente A mamossíntese é tipo Uma tomografia da mama O médico pega E o exame Vem cortando Ele é feito um corte De imagem De milímetros Você vai vendo a imagem Uma, duas, três, quatro Não fica um... Um pedaço da mama Que não passe Entendeu? A mamossíntese O grande problema da mamossíntese É o preço As pessoas Não conseguem fazer um exame De mamossíntese Mas está aí Para todo mundo fazer E quando o médico Quer uma... Uma... Elucidação melhor Ele fala Que a ressonância magnética Que aparece tudo Acabou É... Então... Tem... A gente já até desmistificou isso Não tem mais idade Hoje eu diria O câncer É uma doença curável Tratável Basta você querer Basta você querer Porque Você faz hoje A quimioterapia pré Faz a quimioterapia intra E faz a quimioterapia após E você não tira mais a mama Não faz mais Aqui antigamente Fazia uma cirurgia Que vinha até aqui Amastectomia radical Houst Hoje você faz o... Só tira aquela parte Que está doente E faz exames Exames genéticos Naquela região Para saber que tipo De tumor é aquele O tipo de agressividade Que é aquele tumor Aí faz a medicação Pronto Hoje você tem mais de 30 tipos De quimioterápicos Inteligentes São chamados Quimioterápicos inteligentes Ele só vai agir Naquele lugar Gente Porque você tem uma história Da bisavó que teve Sofreu muito Não quer dizer que vai ser A sua realidade Mas É muito importante E a gente vai frisar Durante o programa inteiro Esse diagnóstico Precoce Esse é o objetivo Desse programa Com o tema de Outubro Rosa A gente vai para o break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Em teus braços eu me sinto também Ainda que o vento esteja Minha alma Quebras o silêncio E vens Colar pra mim Não me sinto Só tu és O meu amigo E descanso em ti E descansa em ti E descansa em ti Eu sei que não mereço o teu amor Não passo de um servo E tu és Senhor E tu és Senhor Decidiu me amar Com cordas de amor Me abençoe Me abençoe Me abençoe Me abençoe Não me sinto Não me sinto só Tu és o meu amigo E descansa em ti E descansa em ti Eu sei que não mereço teu amor Não posso dizer que tu és Senhor Decidiu me amar Com cordas de amor Me acusou E descansou-te E descansou-te 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 E descansou-te Chega, a gente relaxa, gostoso Você escreveu? Uma família de músicos É, lá em casa é assim Não é só intérprete, né? Ela também Obrigada É musicista Você toca alguns trumentos? Não precisa ver ela no Face Tá no ar? Gente, a gente tá batendo papo aqui Pelo amor de Deus A gente tá no ar Desculpa Estamos de espaço feminino Falando sobre Outubro Rosa Que bom que vocês viram que fora do ar A gente também conversa Que nem vocês estão conversando aí em casa O papo rola solto E continua Távamos elogiando a Paola A voz Já descobrimos que essa música é bonita Quem compôs foi a irmã dela Descobrimos que ela toca teclado Parabéns pela família aí Abençoada de músicos Obrigada E vamos voltar então pro papo de Outubro Rosa Gente, tá tão à vontade Que a gente achou que tava até no break, né? Uma coisa boa Olha, eu vou te parabenizar por uma coisa Você conseguiu reunir uma equipe Que é a coisa mais difícil que eu acho Uma multidisciplinar Olha aqui, é um ginecologista, um mastologista e uma psicóloga Olha aí Isso é difícil você botar esses três profissionais no hospital E funcionando bem, né? Porque sem acabar disputa Onde é que tá a verdade, quem tem o postular Aqui só faltou um patologista aqui pra... Aí ia arrebentar tudo, né? É... O patologista tinha que segurar eles Mas isso é muito importante, né? Essa harmonia entre as três profissionais É equipe Mesmo porque o maior beneficiário é o paciente na história É verdade Com certeza A gente ouviu muito falar sobre fatores emocionais E claro, a maior parcela aí hereditária e genética nesse caso Mas a gente sabe que existem outras coisas também Que influenciam muito Por exemplo, de repente, a obesidade É isso? Com certeza A obesidade é... Principalmente a obesidade depois da menopausa, né? Ela é um fator de risco bem importante pro câncer de mama Tanto que alguns estudos mais recentes falam que Só com hábitos de vida saudável Então prática de atividade física Evitar consumo de álcool em excesso E evitar cigarro, claro Poderia se prevenir 28% dos casos de câncer de mama É muita coisa, gente Se a gente já concluiu aqui que 2,5% dos homens terem câncer de mama já era um número altíssimo Verdade 28% 28% dos casos de câncer de mama podem ser prevenidos É muita coisa Muita coisa Só no ano... Perdão Embora o tratamento pra menopausa é também baseado numa carga de hormônio, né? É, isso é um problema A terapia hormonal, né? Na pós-menopausa Ela também pode estar associada com maior risco de câncer de mama Não é alternativa? Normalmente são... Quando é usado os hormônios por um tempo prolongado Principalmente acima de 5, 10 anos Então, a gente fala que o tratamento hormonal da menopausa ele precisa ser oportuno Começar o mais cedo possível e pelo menor tempo possível Depois que passou aquele período de transição da menopausa que a mulher já ficou bem Aí suspende Hoje no mercado tem uma substância chamada tibolona Não é hormonal Mas engana o cérebro Trabalha como se fosse um hormônio, mas não é E acaba os sintomas... Ajuda, né? Acaba os sintomas todos da menopausa A tibolona Pode ser uma alternativa aí É, uma alternativa Então, eu acho assim A primeira coisa que a mulher tem que fazer para o outubro rosa ou no outubro rosa É seu exame de mama Ela fica logo livre Só uma vez no ano, gente Uma vez por ano foi lá Já está marcado para o ano que vem Acabou Ano que vem quero ir procurar o meu médico E vou fazer a minha mamografia Vou pedir para ele fazer a outra e acabou Vamos, assim, combinar que o exame e uma ultrassonografia da mama não é a coisa mais desconfortável do mundo Não, não Dá para fazer de boa Dá para ser... Assim, não é aquele negócio que a gente precisa morrer de medo para fazer, né? Não Com certeza não Eu ouvi falar uma vez que aquela mulher que amamenta o filho tem menos chance ou é mais protegida Isso é verdade? Isso é verdade Por quê? Tanto a gravidez quanto a amamentação são fatores protetores da mama Como o Carlos falou, a mama é um tecido que está em constante mudança no corpo pelas questões hormonais Mas ela só completa a maturação do tecido, ela só completa a maturação final, né? Quando a mulher amamenta E aí essa maturação é importante para prevenir as células de se multiplicarem de uma forma desordenada que é exatamente o câncer Mas tem um tempo certo assim, tudo bem, amamentei, mas amamentei só um mês a criança, amamentei dois meses, isso já é o bastante ou...? Não, eu acredito que a amamentação é fundamental, que aquele órgão funcione, aquele órgão dê uma funcionada É tipo você comprar um carro novo e nunca usou, entendeu? Mas tem que usar Tá, a mama tem que funcionar, tem que sair o leite, é uma função dela, ela tá ali Agora se funcionou um mês, dois meses, aquilo não contribui O importante é que funcione É, agora você pode pegar uma mulher que não tem na família dela, você pode rastrear a família dela todinha Ninguém, nunca teve caso de câncer Aí é mais complicado, ela aparecia com o nódulo na mama É muito mais... isso já, quando eu era do Inca, a gente fazia lá esses levantamentos E é muito mais complicado Agora, por exemplo, tem mulheres que tem câncer de ovário Na família, tem uma pessoa que teve câncer de ovário, você vai ver, ela apresenta câncer de ovário E tá na mesma linhagem genética Funciona como a mama também 100% eu não diria, mas eu fui mais um pouquinho 80, 90% eu levo pro lado genético Agora, obesidade, falta de exercício, vida desregrada Quer dizer, vida desregrada, eu não quero mudar a vida de ninguém Claro, claro Mas a pessoa bebe sexta, bebe sábado, bebe domingo Fuma Fuma, deve aquela pessoa ter mais chance de ter uma lesão na mama do que uma pessoa Agora sim, com certeza, vamos pra um break E já já a gente volta com mais Espaço Feminino Fica aí Estamos de volta com Espaço Feminino E sem mais delongas, porque infelizmente já é o nosso último bloco O doutor Carlos trouxe pra gente um quadro E eu queria que você desse uma olhada enquanto ele explica o que que tem lá E o que que a gente pode abstrair aí de bom, né? Nesse quadro que você tá vendo, tem... Desde o início, aonde começa ali na parte... Na minha esquerda Tem desde o início até a formação do câncer de mama Que vai... Vai descendo ali as fases Desde o início até o final Onde tem aquela parte azul Tá bem explicado Você que tá vendo aí, telespectador Começa na parte esquerda Pra parte direita sua Então você começa a ver O desenvolvimento do câncer de mama É uma mama esquerda Muito interessante Às vezes a gente precisa de um negócio como esse, né? A gente fala muito sintomas e tal Mas enquanto a gente não visualiza Mulher é muito visual, né? Enquanto eu não olho assim e vejo Isso pode acontecer com a minha mama Isso Eu não quero, né? A gente não se conscientiza, né? Com certeza, né? E outra coisa que a gente... É interessante lembrar nesse período do outubro rosa, Tereza É a quantidade de câncer de mama que a gente tá vendo em mulheres mais jovens, né? É verdade Hoje isso é uma coisa que tem crescido muito E as mulheres cada vez mais novas têm se surpreendido aí com esse problema Isso tem um porquê, né? A pílula do dia seguinte O que a mulher não sabe é que a pílula do dia seguinte Aqueles dois comprimidos que ela toma Corresponde a uma cartela de 21 comprimidos Ou seja, tem consequência A mulher não sabe disso Aí como tá na moda, a conta vem A conta chega, o cartão chega, né? Tudo que tu planta tu colhe, né filha? Isso Então vem Ela faz isso com 18, com 17, com 14 Hoje tem meninas engravidando com 13, 14 Você sabe disso Eu com 14 anos eu tava começando a menstruar, gente Imagina Isso, verdade Hoje tem umas que estão na fila do pré-natal com 14 anos E ela sabe muito bem disso É, com certeza Mas desde a adolescência é um negócio Difícil de você acabar com isso Eu acho que tá na hora da gente começar a falar mais de tratamentos E mais do acompanhamento dessa mulher Eu gostaria de começar do ponto de vista psicológico Porque eu acho que esse é um dos maiores fatores contribuintes A uma boa recuperação da mulher Como a gente trata o psicológico dela, né? Então, eu acho que não só dela, mas da equipe E da família, né? E da família A equipe Verdade A equipe médica Você não tem noção O sofrimento de um médico De atender pessoas todos os dias, né? Que acham que vão morrer por um diagnóstico assim Então a carga emocional desse profissional De ter que convencer as mulheres de que não é isso, né? É muito forte É muito grande Então os médicos Já para pra pensar nesse pedaço também, né? Porque o médico, ele tem uma carga que ele recebe muito grande Porque você é meu salvador Você é meu salvador A vida está nas suas mãos, né? Você vai resolver meu problema Então eu vou te dizer Sob o ponto de vista da psicanálise A gente puxa sempre a responsabilidade para a pessoa Que ela possa se implicar, né? Então não é Não é Freud explica, né? Freud implica A pessoa precisa se implicar Já que a morte é para todos E a doença também Ela precisa se responsabilizar E ter maturidade para isso É algo que muitas vezes O paciente não tem E é essa imaturidade Que faz com que ela não faça a coisa certa Não tome os remédios adequados Não procure o médico regularmente Uma vez por ano Ou que omita dados Porque o paciente é danado para emitir dados, né? O tal do medo, né? A gente sabe Ah, você fuma Ah, um cigarrinho Não, fumar um maço inteiro Então essa, né? Que é a anamnese, né? É Isso tudo é muito sério Então o papel do psicanalista É puxar esse paciente Para que ele possa se responsabilizar Se tornar mais maduro E parar de querer jogar responsabilidade No médico Ou na equipe, né? A equipe não vai salvá-lo Quem vai salvar É ele mesmo Olha, eu fiquei assim Ela falando Eu fiquei pensando Mas eu acho que é fundamental Numa menina adolescente A presença da família É Isso aí é o pontapé inicial Você percebe que muitas vezes vai no hospital Você pergunta para a menina Geralmente mora com uma amiga Mora com uma vizinha Mora com uma mãe É porque o pai ou a mãe Quando descobre que está grávida Que tem alguma coisa Expulsa, né? Então, se essa cultura mudar Se tiver aula Tiver educação Tiver bons professores Ai, meu Deus Sonho, né? Sonho, né? Sonho Deixa eu sonhar aqui quieto Eu acho até que essa importância da família Ela cria um ser humano mais responsável E mais confiante E mais consciente Com o cuidado que ele precisa ter com a sua saúde Isso Agora, falando um pouco do contrário, né? Na gravidez na adolescência E da importância da família também O que a gente vê hoje Com o câncer de mama nas mulheres mais jovens Que seriam normalmente mulheres Que estariam aí pensando em ter filhos Pensando na maternidade E são arrebatadas com uma notícia dessa, né? Então, é outro recado importante para as mulheres Que normalmente quando elas começam o tratamento Do câncer de mama Conversar com o seu mastologista Conversar com o seu oncologista Porque existe preservação de fertilidade nessas mulheres Legal, isso é muito legal Isso 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 aí é a mistura fina, né? O filé, né? Mas é bom falar, né? Porque na hora do... Até chegar a esse ponto aí Ela tem que... É outra questão psicológica importante, né? A mulher achar que depois do tratamento Não só ela tá lutando pela vida Mas que depois do tratamento ela pode ficar infértil Ela não vai poder realizar o sonho dela de ser mãe Isso é muito duro, né? Para as mulheres receberem essa notícia ao mesmo tempo Que vai fazer uma quimioterapia Vai cair o cabelo E vai destruir o ombro Tudo, né? Vai perder o seio, vai cair o cabelo Não vai poder ter mais filho, tudo, né? Não vai poder transar Não vai poder... Ou seja, é melhor morrer, né? É melhor morrer Exato Mas não, né? A gente tem... Claro que não Pelo amor de Deus, tá? Não tô dizendo isso É o que a pessoa pensa É a fantasia A gente tá falando da fantasia É a fantasia, isso Mas aí o médico tá aí pra dar as opções pra mulher E mostrar que não é bem assim, né? Com certeza Tranquilo, é fácil Eu acho que basta você querer Basta você querer E o médico sempre vai querer, né? Mas você também tem que fazer a sua parte Como a gente já tá chegando e caminhando pro nosso final Eu gostaria de abrir só um espaço então pra vocês mandarem aí Um recado de conscientização pra mulher que tá assistindo a gente Então eu... Pra as mulheres de casa, né? As telespectadoras Eu acho que esse outubro rosa É um mês ótimo pra gente lembrar Não só do câncer de mama Mas dos exames preventivos gerais, né? O preventivo, o Papa Nicolau do câncer de mama E os exames gerais, né? Então é um mês pra mulher ir no ginecologista Ir no mastologista Fazer aquele check-up E cuidar da sua saúde Perfeito Eu diria que É preciso que ela saia dessa zona de conforto Que é tão desconfortante, né? Porque vai trazer um mal maior Perfeito Então saia dessa sua posição de achar que sabe tudo Você não sabe, você não é médico Sai dessa posição onipotente Porque a gente é muito onipotente com o doutor Google E etc A vizinha A vizinha Procura realmente A Lívia aí deu o recado Procura um especialista, né? Sai dessa posição narcisista Seja narcisista, mas não tanto, né? Vai devagar Olha, eu vou falar assim mais radical Mulherada Vamos se mexer Vamos se mexer Que vai dar certo É É Bater na porta certa No dia certo Que só a chance vai chegar É Minha sogra uma vez me disse isso Eu com minha filha pequena Criança doente Eu não sabia o que fazer Porque primeiro o filho é assim, né? A gente fica desesperada Ela falou assim pra mim Tereza Só está doente porque está viva Só fica doente quem está vivo Isso Mas doença está aí pra ser tratada E pra ser curada Procure alguém Não perca mais tempo Pode ser bonitinho Pode ser legal de brincar Pode ser confortável Ficar mexendo Mas tira logo, minha filha Tira logo Que é o melhor jeito A gente termina por aqui Um grande beijo pra você Terminamos com música Minha inspiração Até o próximo espaço Tu és a minha inspiração Para louvar e te adorar Pois estar em tua presença É bem mais que um prazer Não tem igual Tens cuidado de mim Tens curado a minha dor Te adoro Te louvo, Senhor Eis a razão da minha vida Meu prazer é te adorar Minha emoção mais forte Que todo mundo note Tua presença, Senhor Em toda a terra Em meio ao meu louvor Tu és a minha inspiração Para louvar e te adorar Pois estar em tua presença É bem mais que um prazer Você não tem igual Tens cuidado de mim Tens curado a minha dor Te adoro Te louvo, Senhor Eis a razão da tua vida